Anda, sai lá de casa Só para te pôr a mexer Só boa gente e convívio certamente Vens soar e sás contente Não resta nada a perder Anda, mostra o que vales Mete o marido a cozinhar Traz a vizinha, a mãe, a amiga Ou até o cão para acompanhar Agita a vida, essa rotina repetida Dá corda à sapatilha, põe-me as pernas a mexer Porque parada a vida não dá com nada Sai da porta e faz-te a estrada Vem daí e paga para ver Sai de casa e vem connosco para a rua Vai, que essa vida que tens Fica muito mais mexida e divertida És tu quem perde se não vens Sai de casa e vem connosco para a rua Vai, que essa vida que tens Fica muito mais mexida e divertida És tu quem perde se não vens Anda, saca a gravata Deixe para a camisa Vira atleta Diz a mulher que vais lá ter A terça-feira é para a dieta Sai da zona de conforto Do modo do ponto morto Ligo o motor e prego a fundo Vem ao final e carrega-se a bateria Com tamanho e energia O nosso lema Estamos juntas Sai de casa e vem connosco para a rua Vem, que essa vida que tens Fica muito mais mexida e divertida És tu quem perde se não vens Sai de casa e vem connosco para a rua Vem, que essa vida que tens Fica muito mais mexida e divertida És tu quem perde se não vens Sai de casa e vem connosco para a rua Vem, que essa vida que tens Fica muito mais mexida e divertida És tu quem perde se não vens Sai de casa e vem connosco para a rua Vem, que essa vida que tens Fica muito mais mexida e divertida És tu quem perde se não vens Sai de casa e vem connosco para a rua Vem, que essa vida que tens Fica muito mais mexida e divertida És tu quem perde se não vens Vem, que isso é bem bua O que é isso?